Olha isso, meu irmão! E tá lá o crocodilo deslizando pelo mangue, cara! Caraca, ele dá um galope, tá ligado? Crocodilos fazem isso. Eu tenho um vídeo aqui explicando o galope dos crocodilos. Mas tem um pequeno detalhe que você não tá reparando. Ele não tem a pata esquerda. Só um pedaço. E aí ele tem que usar o corpo e a cauda como se estivesse nadando. Literalmente, em cima do mangue. Olha comigo. Se liga pra ver se você consegue ver. Não tem a patinha da frente, tá vendo? Só um pedaço. Aí agora ele vai fazer esse movimento. Como se estivesse nadando. É um bitelão, hein, mano? Fabuloso, né? Animal incrível.